Naquele estradão deserto, uma boiada de cia Uma boiada de cia, pras bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho, e muita sabedoria As ordens eram severas E a apionada obedecia O ponteiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho Dizem que tem burilo mazã Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino de ambos Sangrando por ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes passagens Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade